Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu um ex-jogador de futebol. Ele foi morar no céu. Acaba de chegar notícia do rei Pelé aos 80 anos de idade. Nesse vídeo, iremos trazer duas notícias. Então, fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Triste a Deus, o ex-zagueiro Vilela, que defendeu a portuguesa nos anos de 1960, morreu aos 85 anos de idade em São Lourenço, Minas Gerais, sua cidade natal. A causa da morte não foi revelada para a imprensa. O ex-defensor foi revelado pela Lusa em 1956 e permaneceu até 1966, quando transferiu-se para o Botafogo em São Paulo. Um dos grandes marcadores do ex-atacante Pelé. Vilela, que também atuava como volante, viveu uma fase de glórias na Lusa. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Vilela. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Urgente! Após cirurgia, o ex-jogador da seleção brasileira Pelé se recupera de maneira satisfatória depois de retirar o tumor. Ouça o que o ex-jogador Pelé falou nas redes sociais. Meus amigos, a cada dia que passa, eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com a minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas as mensagens de carinho. Logo mais, estaremos juntos novamente. Disse Pelé em suas redes sociais. Mais informações sobre o estado de saúde do ex-jogador Pelé a qualquer momento no canal. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ex-jogador Pelé. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.